Ó, para não, um e um Bora? Bora! Bora começar! Um, dois, três, já! Chame logo o Gustavo Minha velha e já tô sozada Chame logo o seu Matheus Para tocar a percussão Anda, Lúcia, eu vim aqui Quero que você vá lá Faça um barulhinho do copo Na noite de São João Ó, levando o pandeiro Daiane no gansar E cinta nas tamancas Até o dia clarear Anda, Lúcia, eu vim aqui Quero que você vá lá Faça um barulhinho do copo Na noite de São João Anda, Lúcia, eu vim aqui Quero que você vá lá Faça um barulhinho do copo Na noite de São João Aí, Ana! Oi! Que briga! Eita! Ó, toca! Que briga! Aê, Marinha! Que beleza! Mateus! Vai, dá-lhe dar buzeiro! Ó, levando! Vai, ó, levando o pandeiro! Cinta! Vai! Cinta nas tamancas Que é aiane no gansar Ana, Lúcia, eu vim aqui Quero que você vá lá Faça um barulhinho do copo Na noite de São João Ana, Lúcia, eu vim aqui Quero que você vá lá Faça um barulhinho do copo Na noite de São João Tchau! Tchau! Tchau!